O meu bom dia aqui a todos e a todas, aos senhores vereadores Emmanuel Zip, Paulo Simão, Genival, Jerônimo, Darlan, Gladisson, Chimenez, Magalhães, Mário Magalhães, Mário Sonsão, vereador Ramos, vereador Nathair, vereador Edilson, vereador Tevi, aos deputados estaduais Cleide Coutinho, Adelmo Soares, Zé Gentil Rosa, ao nosso ex-prefeito, Cubão, como disse a Cleide, nossa senhora lista, um pleno senador, ao contemporâneo, amigo e prefeito de Matões, Ferdinand Coutinho, ao nosso secretário, que hoje eu posso aqui já dizer com o primeiro exemplo que valeu a pena o tio cidadão caxiense, que a gente tem proferido e tem dado a tantas pessoas e hoje, mais do que nunca, Felipe Carão dá demonstração de respeito e de carinho por esta cidade quando o seu tio cidadão caxiense disse que ia lutar pelo município, eu tenho certeza que hoje essa demonstração está aqui, essa escola, quando valoriza e respeita a educação do nosso estado e especialmente ao município de Caxias. Dizia aqui que o Guido Naval usou uma palavra muito correta e muito precisa, Caxias goza de um certo privilégio, Caxias é uma das únicas cidades do Maranhão que tem três deputados estaduais e os três aqui estão. E demonstrou acima de tudo que quando os três se unem com o mesmo propósito, quem ganha são todos aqueles e que nós, agentes políticos, devemos sempre priorizar o povo do nosso município e em especial a todos os educadores e educandos do nosso município e do nosso estado. Vai dizer, Felipe, que o município tem sido parceiro do estado em todos os aspectos. Eu, na eleição, na primeira eleição do Flávio Dino, faço questão de relatar, eu não vou ter um governador. Mas o governador me convenceu, através de suas atitudes, que merecia continuar a governar o estado do Maranhão. E eu tenho humildade para reconhecer um todo e qualquer político as suas boas ações, as suas boas intenções e na vontade de mudar a estrutura de um estado ou de um município ou do próprio país. E vi no governador Flávio Dino essa boa vontade, essa intenção. Nesse momento, para mim, dar um passo para trás e reconhecer, não é sinal de fraqueza, é sinal de humildade, de reconhecimento e de atitudes verdadeiras que se buscam o benefício de um município. E disse uma outra coisa ao nosso governador, que quando eu estou, eu não só visto a camisa. Vestir a camisa é uma coisa, suar a camisa é uma outra. E eu visto em sua camisa, defendendo o governador Flávio Dino, aonde quer que eu vá. Eu reconheço as atitudes como boas atitudes. Defeito, todos nós temos, e ele não seria diferente, mas tem a boa vontade de trabalhar e de mudar o nosso estado. Acreditando dessa forma, eu tenho certeza que atirei da forma correta, acertei no nosso propósito, dessa união e dessa parceria. Tanto que foi relatado aqui pela diretora, foi relatado pelo Jeová, a necessidade é que essa parceria continue. O município não coloca dificuldades, em momento algum, de fazer parceria com a educação, de fazer parceria com a saúde do estado, com a segurança do estado, e nós estamos sempre prontos e aptos a contribuir. Tanto que quando essa escola parou para reformas, o município colocou de imediato transportes escolares para levar todos os alunos aqui, não fossem praticados para a sede do município. Eu tenho certeza que o quadro profissional que tem, só mudou a estrutura física, mas o quadro profissional foi à altura de manter esses alunos aptos a ter uma educação de qualidade. Mas nós pensamos também mais além do que isso. O município faz a educação do ensino fundamental menor e maior. O estado tem o compromisso de fazer o ensino médio, mas não para por aí. Não para por aí porque hoje nós encaminhamos à Câmara Municipal um pedido de aprovação de uma lei, porque a gente pensa no futuro desses jovens que aqui estão. Aqui são jovens da zona rural, que muitos aqui estão, vivem, vivem da agricultura. Muitos que aqui estão, estão no campo, os pais, os seus alunos estão aqui, os pais dessa hora, estão lá provocando, já pensando no inverno, que deverá vir em dezembro. Saindo aqui, quem não passa na universidade pública, está aí no seu estudo por aí. Mas a partir de agora, será uma outra história no município de Caxias. O município de Caxias encaminha a Câmara Municipal, um projeto de lei chamado ProUni Municipal. E a partir do próximo ano, o município irá pagar 100% das bolsas nas universidades particulares dentro do nosso município. Em qualquer curso que seja, em qualquer curso que seja, se tiver medicina, vai ser medicina, doutorologia, engenharia, independente da faculdade. Facema, FAI, Uniplan, Serra Anhanguera, toda a universidade. O município quer ver o futuro desses jovens, não parando por aqui. É necessário que os filhos de vocês tenham uma oportunidade de serem doutores, de serem profissionais, de um curso superior, como nós tivemos. E a gente, como a gente público, tem de trabalhar com esse objetivo, com esse intuito, de trabalhar para nós termos essa educação realmente de qualidade. Eu tenho certeza que todos, por menor que tenham, têm condições de ajudá-los. Tem um ditado que a gente leva comigo a vida toda, meu pai senão, e já dizia que ninguém tem tão pouco que não possa ofertar e ninguém tem tanto que não possa receber. E eu tenho certeza que esse projeto vem no momento em que o Brasil, que mora com dificuldades, mas o Brasil precisa de apoio dos nossos agentes políticos. O Brasil precisa de apoio total. E aí o Estado também precisa. Não é porque muitas das vezes o Estado está restrito e que o município não possa contribuir. A prova disso é que agora, no dia 1º de agosto, o município donou dois carros para a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Nós donamos dois carros para que a Polícia Militar possa implementar a ronda escolar, priorizando e valorizando os nossos alunos da educação fundamental e do ensino médio. Essa parceria tem sido constante. E eu entendo que a pista boa de mão dupla é que vai e que volta. E o município tem feito e sabe receber do Estado, mas sabe contribuir. Mas eu não teria feito nada disso sozinho. A gente tem uma cana de velhadores que contribuem para que isso possa acontecer. Nós temos um vice-prefeito, que é o Paulinho, que está do meu lado o tempo todo. Eu sempre digo que eu não ganhei um vice-prefeito, eu ganhei um irmão, que trabalha aliado conosco, contribuindo e de forma alguma pensando em atrapalhar, mas pensando em somar para que com suas ideias, com a sua força de vontade, com a sua determinação, possa continuar seguindo esse trito caminho de desenvolvimento. Aqui fica o nosso abraço a todo o grupo político, o nosso governador Flávio Dino, em especial ao Filipe Camarão, que dá uma demonstração que já veio aqui na inauguração da escola, aqui na frente do Rio Preto. No Rio Preto nós estamos aqui e vamos na hora mais de uma escola, lá no povoado Canto Mirado e no povoado São Jerônimo. E é importante porque a presença do secretário de Estado mostra o compromisso que tem com a educação. Não é aquela de mandar fazer, de vir olhar para os próprios olhos a obra que ele tem vontade de realizar. E você, com esse compromisso, esse respeito, nós estamos aqui todos vitoriosos, todos emocionados, satisfeitos, porque é essa parceria, essa proximidade que engrenha o nosso povo. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Sem Deus, a gente não segue o caminho nenhum. Que essa humildade que tem guardado por você possa ser eternizada, para que o Maranhão possa continuar crescendo, que eu tenho certeza que nós precisamos de mais secretários como você, como eu tenho o prazer, dizer que fui recebido pelo secretário de Estado da CECID, Fulves Pereira Júnior, que muito bem me recebeu, assinou um convênio junto à regularização fundiária, com o secretário também de Estado, Jefferson Portela, que assinou um convênio, um contrato, vai começar o curso hoje, na nossa guarda municipal, que fizemos concurso público, mais de 30 guardas estarão ingressando no município de Caxias. Nós estamos contribuindo de todas as formas. E eu entendo, com o clame de senhores lá na rádio, a junção de Cleide, Adelmos e a Gentil, com o mesmo objetivo, quem ganha não é o prefeito, mas quem ganha a cidade como um todo, e aonde quer que eu vá, eu tenho humildade para dizer que preciso dos três deputados, como para estar aí dos 42, mas eu luto pelos três de Caxias, que se os três trabalharam, eu tenho certeza que a cidade só tende a crescer cada vez mais quando tem crescido e desenvolvido. E disse aqui o Javá, que eu segui, e continuei a trabalhar as obras que o, então, amigo pessoal que eu tinha, Humberto Continho, deixou. Mas eu perdi um ditado também que diz o seguinte, o que não tem, a gente faz. O que foi feito estava bom, eu vou trabalhar para melhorar, aí o que estava errado eu corrijo. Aqui nós temos a humildade, que dizer que todos que passaram pela prefeitura, contribuíram de uma forma ou de outra. Nós estamos aqui para contribuir, para somar e para chegar naquilo que a gente deseja, que é a cidade que a gente quer. Que Deus te abençoe a todos. Muito obrigado e bom dia.